Essa competição se tornou tradicional em Uberlândia. É o campeonato terrão do Mansur que está na fase decisiva. Quatro equipes participam da semifinal. Na briga pela taça estão amigos do Luizotti e Bate Fácil. Dentro das quatro linhas, as equipes se esforçam para chegar à última fase. O finalista será conhecido hoje de qualquer maneira. Dependendo do lance, é polêmica na certa. O juiz não se deixa intimidar. Na batida, bola na rede. Depois de alguns minutos, fim de jogo em 3 a 3. O finalista sairá nos pênaltis. A cada gol, a comemoração. Depois de bola na trave, a responsabilidade fica para o meiadinho, que bate com categoria e coloca o Amigos do Luizotti na grande final. É, mas uma final. O time que vinha vai ser forte do mesmo jeito que eles não chegaram aí à toa. Mas a gente vai tentar jogar melhor do que hoje e sai com a vitória. O outro finalista sairá do confronto entre Jardim Europa e Esquinão do Planalto. Atletas amadores de toda a cidade participam da competição. Até mesmo o diretor da Futel, Zezinho Mendoza, que mostra que tem intimidade com a bola. Já é tradição, né? O terrão aqui do bairro Mansur. Isso é excelente para a gente aqui, para a comunidade, para a região nossa. A gente fica muito satisfeito de estar aqui participando junto com eles. Não joga nada não, mas participar já está bom, né? Ao todo, 16 equipes participaram da competição. São 14 anos de tradição. O Campeonato Terrão do Mansur acontece quatro vezes por ano. Esse é o primeiro de 2013. A grande final será no próximo domingo, dia 7, e deve atrair novamente centenas de torcedores. Além de torcedor, Adeildo Bernardo, Pipoquinha como é conhecido, faz também um trabalho social de doação de pipoca. A família que vem torcer aqui é um lado social que o Pipoquinha tem. É um lado que eu sempre fiz e sempre vou fazer, antes que tiver vida, o Pipoquinha. Há 12 anos, seu Carlos organiza o torneio. Diz que já houve possibilidade de plantar grama aqui, mas explica que a terra é a principal característica da competição. Não tem como. É terrão. É terrão como aqui, como lá no São Lucas, né? Lá no Daniel Fonseca hoje, né? Que antes tinha também no Patrimônio. Quando a gente termina um campeonato, o pessoal já vai na minha casa me cobrar o seu Carlos. E aí, o nosso lazer está parado. Sempre a gente para dois domingos, mas agora a gente só vai parar um. Então, dia 21 de abril, a gente está voltando aí, está começando de novo, para a alegria do povão aí, né?